Bom, eu queria começar falando contigo, Priscila, sobre Ehring, né? A empresa aí teve uma grande exposição depois que o Grupo Soma anunciou a aquisição aí por 5 bilhões de reais. Só neste mês a Ehring subiu mais de 18%. Então eu queria saber aí a sua avaliação sobre o desempenho da Ehring nesse período aí pós-aquisição. Tá ótimo. Acho que esse é esse movimento que a gente viu em Ehring, a gente viu também em Soma, assim, tentando fazer um pouquinho a retrospectiva do que aconteceu, né? Na verdade, a Ehring é uma empresa que as ações estavam bem descontadas, né? Ela vinha num processo muito positivo de remodelagem das lojas, de reestruturação da empresa antes da pandemia, acabou sofrendo bastante com a pandemia. A gente teve, alguns meses atrás, dois meses atrás, uma oferta feita pela Arezzo, né? E na sequência a Soma, o Grupo Soma fez uma oferta superior e acabou adquirindo a Ehring e incorporando a Ehring dentro do Grupo Soma. A leitura do mercado naquele momento foi que o valor pago pelo Grupo Soma foi um valor muito alto pela Ehring e que dentro do Grupo Soma, a Ehring era um ativo grande e diferente, né? Lembrando que o Grupo Soma usualmente tem marcas menores, né? Mais marcas de varejo e menos fabris, porque a Ehring tem esse componente, né? De ser fabril e ser varejo também. E uma dificuldade de digerir ou de integrar essa companhia dentro de uma empresa que atua em moda de alta renda e o mercado acabou penalizando bastante a Soma nesse processo. A gente tem visto, Paula, assim, um movimento nesse momento de mercado em todos os setores, mas em especial no setor de vestuário e de varejo, um volume muito grande de fusões e aquisições. O que a gente tem nesse momento da pandemia é que a gente tem empresas que estão em dificuldade, na outra ponta você tem empresas muito capitalizadas e com muito caixa, e isso gera um movimento muito grande de transações corporativas e de fusões e aquisições. O que aconteceu nas últimas semanas é que existe uma expectativa muito forte dos resultados do segundo TRI das empresas que foram afetadas durante a pandemia pela restrição de mobilidade, com uma reabertura da economia à volta da mobilidade, somado a um processo de recuperação econômica e também de demanda reprimida, você tem uma expectativa muito forte para os resultados dessas empresas de varejo físico e também de vestuário para esse segundo termestre. Somado a isso, o mercado começou a olhar mais no detalhe essa fusão entre ele e Soma, a Soma anunciou uma oferta de ações para captar recursos para fazer essa aquisição, para encaixar dentro do balanço dela, e acho que o mercado começou a fazer conta e, efetivamente, começar a contabilizar o potencial ganho de sinergia e de incorporação que você tem dentro dessas companhias. E, por último, acho que vale comentar aqui na questão de Ehring, a Ehring tem migrado o seu negócio para aquelas mega-stores, o que a Ehring, lembra que a Ehring passou por um processo muito grande de transformação nesses últimos anos, a Ehring, como eu comentei, ela era uma empresa que, inicialmente, ela era uma empresa fabril, que fazia, basicamente, vestuário básico, e ela foi se transformando, se transformou numa empresa, não só fabril, mas também de varejo, que, em determinado momento, ela entrou no segmento de moda, e esse posicionamento, em algum momento, deu muito certo e começou a não dar certo, alguns anos atrás, e a empresa mudou todo o conceito de administração e fez um reposicionamento estratégico e o que a Ehring, hoje, mira aqui no Brasil é ser como uma empresa que a gente tem lá fora, chama Uniclo, é uma empresa asiática que trabalha, basicamente, com produtos básicos, produtos não de moda, mas produtos mais básicos e lojas maiores, e é nesse formato que a Ehring quer trabalhar no Brasil. E ela começou a operar também com o que eles chamam de megastore, são empresas, são lojas maiores, com tecnologia, então, tecnologia não só de venda, mas no provador, o cliente entra com o produto, já tem um iPad no provador, onde você tem sugestões de outros produtos, você pode trocar o tamanho do produto dentro do provador, então, uma série de medidas, inclusive, incorporando tecnologia, e essas empresas têm, essas lojas têm dado muito resultado para a Ehring, então, a gente vê nesse processo de retomada da mobilidade e da economia, essas lojas performando muito bem, e a ideia é que a abertura de novas lojas todas seja nesse formato, e até uma remodelagem das lojas antigas de Ehring para esse formato. Então, acho que o bom desempenho de Ehring reflete todas essas questões fundamentalistas da companhia, a questão do momento, do cenário econômico de agora, e também todos esses fatores de ganhos potenciais com a fusão com o Ehring. E aí E aí Obrigado.